Um homem foi preso no sábado, à tarde, pouco depois de roubar um celular no bairro Rosário, em Muriaé, na Zona da Mata. Segundo a polícia militar, o suspeito usou uma faca para cometer o crime. E ele foi encontrado no bairro Santa Terezinha. Ele já tem passagens pela polícia e foi levado de novo para a delegacia. Vai gostar, hein? Em um vídeo, o sargento Felipe Tureta deu mais detalhes. Balança aí. A vítima ligou o 190 e, através do rastreio do celular, que a vítima estava de posse do e-mail e senha, localizamos o aparelho pelo bairro Santa Terezinha. Então, desencantejamos a operação batida policial e o autor foi localizado, de posse dele, o referido aparelho. E foi utilizada uma faca, que também foi recadada no local. Então, com o apoio das demais equipes, demos voz de prisão ao autor, recuperamos o aparelho subtraído e estamos pela DPJ para o encerramento da ocorrência policial.